É a unha dela só, né? Toda. E olha, gente, agora eu falo negócio de unha encravada, minha filhão. Tá bem encravada, né? É. Vou só dar uma tiradinha aqui. Não vou passar aqui pra tirar o esmalte, não, porque senão eu vou ter que pressionar muito, tá? Pressionar aqui. Tá lavando com água de sugenado, tá fazendo comadinho, tá fazendo com muita coisa. A água de sugenado não resolve muita coisa, tá, Andri? É. É bom evitar. Melhor lavar com ar de sabão mesmo. É, né? Uhum. Com ar de sabão que tá certo. Lávamos bem devagarinho, tá? É mesmo que não é bom. Tá incomodando muito a senhora, não tá? Tem uns seis meses que a gente vem aqui. Pra mais, tá? Pra mais. Uhum. Que é daqui, ó. Ficou boa até hoje, tá? Ótima, né? E ela tá chique, hein? Pintando a unha de vermelhinho. Pintando a unha de vermelhinho. Pintando a unha de vermelhinho. Que? Um tranzelo tinha uns 210. Que que é? Foi a penha? Foi a penha, é. O menino também batou a carreta do tranzelo. Eu vi. Tinha pipíinho. Tinha pipíinho. Tinha pipíinho. Outra vez a pinteia. E ela limpou de novo. Tinha pipíinho. Vou botar essa unha, né? Tá tranquilo, hein, coração? Tá doendo? Tá tranquilo, né? A gente tem que ver onde que tá aqui, né? É. Ó, acho que ela encerrou, né? Tá aqui sim, ó. Do mesmo jeito outra vez, tá? Cortar, tá? A unha da senhora tá virando muito. A outra nós já demos volta nela, né? Agora vamos dar a volta nessa daqui, em nome de Jesus, tá? Agora vamos fazer... É porque a unha da senhora tá nascendo assim, toda virada, como se fosse um caracolzinho desse lado aqui, ó. Engraçado, né? Depois de inverno, né? É, mas é porque a circulação, depois que a gente passa assim dos 60, né? Ela já vai ficando um pouco mais deficiente. Aí a unha, ela vai virando. Tá acabando, acabando. Acabando. A unha da senhora tem a perna pretinha aqui pra lá. De tanta varia. A senhora tem as pernas bonitas, tá? Tá preta. Mas é porque ela tem já aberto, né? Você falou, é a que tem já aberto. A unha tá começando a escurecer. A unha tá começando a escurecer. A unha tá começando a escurecer. É. E a senhora tem as pernas bonitas, tá? É, unha também. Tá com as pernas. Tá bem bacana, tá bem cuidada. A gente mexe mais na roça, né, Lelê? É. Mexeu muito. A mãe, essas principais com a linha de barreira. Mexeu muito. Essa é lá em barreira. O papo ali tá bom. Tá tranquilo aí? A senhora é forte, né? A mulher tem dor, né, Lelê? Hum? A mulher tem a praia. Tá acabando já. Mas é de dura. A senhora que eu gosto de me sentir foca. É, deu feliz, foca de jeito nenhum. Depois já tava achando muito mais falar isso aí, hein? Que pedação tá encravado, hein? Aí, ó. Ih, olha lá. Todo enterrado. Que itemzinho mais bonitinho, hein? Melhorava não, tá? Não tinha jeito nenhum, não tinha jeito nenhum. Ó, tá limpinho. Mas só não vou passar a cetona pra não arder, tá? Dá nada, hein, Lelê? A gente corta daqui pra lá, assim, pra não dar pressão. Não ia instalar, não. Não ia, não. Às vezes cortar aqui dá mais pressão do que desencravar. Aqui nós conseguimos desencravar tranquilo, não foi? Ó, lá. A gente corta de pouco a pouco, delicadinho, né? Pra não dar problema. Tá grande também, não. Lá dentro. Tá até enorme a unha. É. Precisa saber, né, tia, pra mexer. Ele é qualquer um, né? Não. Vou cortar daqui pra lá, tá? Ah, não, a senhora tá ficando bom, né? A luzinha não fica assim, não, não é desclamada, não. Porque ela cuida todo mês, né? Ela vem todo mês, tá? É, né? Ela faz um acompanhamento, né? Pra abrir, né? A unha. Mas a senhora fica querendo escapulir, não quer sair lá da roça, né? É, não. Isso, Sara, pode deixar. Pode deixar mais um pouquinho. Você imagina, a gente viveu a vida toda na roça. Agora que despengou isso. Tentou cortar aqui o máximo possível pra ajudar na cicatrização, tá? É. Aí, olha aqui onde que ela tava. E a danada vai crescendo e vai... Tentando. Uhum. Aí eu, quanto tempo, tenho que dormir aqui na roça mesmo lá, né? Agora só tá mais de perninha pra cima, né? Tô mais de casa, né? Agora tá descansando. Uhum. Tá bom. E bastante, né? Trabalhei em Guarumbu. É porque esse bicho de roça não é fácil, tá? E esse bicho de roça não acaba? Não acaba. É. O dia inteiro tem coisa pra fazer. Agora que eu não tô, né? Eu também tô muito velha. Agora é a hora da só descansar, ficar quietinha, só falar assim, ó, gente, ó, cafezinho na hora, comente na hora, casinha limpinha, né? Não aguento mais. Uhum. Mas, ai, eu já tenho que fazer. Não aguento mais. E do lado do perfeito, seu bicho de roça. E Deus sabe que eu tenho que fazer aqui. Agora é a hora da só descansar. Aí, agora eu vou limpar bem, tá? Quando você voltar, a gente vai acabar de limpar tudo direitinho, tá? Aí, se eu quiser, Deus me vai pegar essa coisa. Você não vai ficar aqui. Ah, não. Como é que? Aí, já até deu uma melhoradinha, né? Foi um pedaço. Foi um pedaço bem gigante, tá? A inflamação, assim, tá bem enxadinha, né? Tira massa, gente, velho, né? Aproveitar que ela tá muito, assim, forte, né? E a Yona tá reclamando, né? Nós não escutamos, graças a Deus, nenhum ai, né? Não. Você tá falando que a menina ia fazer almoço. Ninguém vai fazer almoço lá pra lá. Como é que tá, ó? Tá tranquilo? Tá doendo, não, né? Tá doendo, né? Tá doendo. Quando encosta, né? Tá legal fazer também. Claro, é até.